mas enfim eu me sinto muito homenageado, mas evidentemente que não mereço a capa de jeito nenhum eu acho que a discussão é você que pediu você que pediu no grupo pra fazer uma capa pra ser homenageado você que pediu pra ser homenageado eu coloquei no grupo e falei pessoal, eu não tô por fora você escolhe a capa que vocês quiserem e aí, como vocês são pessoas muito generosas e por isso estão aqui no Cancelados aí vocês viram que eu tava um pouco fragilizado ou muito, e quiseram fazer uma homenagem que eu aceitei prontamente porque eu adoro viver histórias e esse momento da minha vida eu nunca tinha visto esses vídeos aí não é, tem no ao logo do Instagram depois eu te falo o que é Instagram mas tem alguns vídeos lá, tem outro de treinador também, eu arrumava muita confusão também como treinador e daí carreguei esse aprendizado pra comunicação Alê, teve uma pergunta aqui no chat que falou você nunca chegou perto de treinar um time profissional de futsal? só o universitário? cheguei bem perto o time e seleção só que o que acontece? primeiro que eu sempre fui muito ligado às coisas de São Paulo é a primeira vez que eu moro fora de São Paulo é agora e foi por livre e espontânea pressão também, né? mas naquela oportunidade o que acontece? eu dirigia umas cinco faculdades ao mesmo tempo então dava um total aí de uns dez times porque era campo, salão, feminino, masculino e tal e quando jogava no mesmo horário? ah, ele mandava no horário eu não jogava porque como eu era universitário eu meio que tinha uma boa relação com o pessoal e a gente meio que arrumava a tabela mas eu tinha auxiliares, né? inclusive pra bater ponto, né? essa é uma outra história e aí tinha isso eu jogava futsal, né? durante cinco anos por incrível que pareça eu fiz faculdade educação física tinha uma escolinha de futsal com o meu sócio que tem uma curiosidade que de vez em quando eu não conseguia ir na escolinha eu mesmo dava aula, né? e ele dava aula no meu lugar o meu sócio era eu e ele só e aí eu comecei a receber reclamação dos pais que o meu sócio batia nas crianças que isso, velho? aí eu fui falar com o meu sócio, cara tomei coragem e fui falar meu, você é louco, cara tô recebendo aqui reclamação que você bate nas crianças nos alunos ele falou sim, Alê eu bato, mas eu educo enfim você só educava, né? não batia tava errado e aí era muita coisa que eu tinha um conjunto de coisas que pra largar pra fazer uma só principalmente pra ser treinador que você toma três porradas e é demitido, né? então eu nunca me aventurei a nem morar fora você teve convite mas acabou não aceitando recebi, recebi migrar pro campo nunca passou na tua cabeça no universitário eu treinei eu fui treinador de futebol também esses 23 anos como técnico era society 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 campo salão feminino masculino o que tivesse eu eu ia pegando Alê tem algum número de quantos jogadores treinou? cara você imagina foram 23 anos né? como técnico aí eu trabalhei 23 anos na Getúlio Vargas 22 no direito da USP 15 na FAAP 12 na Medicina Santo Amaro 5 na UNIP 6 no direito da FAAP 3 na Hebraica fui treinador até da Seleção Paulista do Ministério Público Juiz e Provo agora eu vou falar Rafa tudo isso aí de carreira e um título só foi o de campo da UNIP será? será o Marcelão que só tem um título? um título só o careca fala que é um só que vocês ganharam no campo ih Rafa vai aumentar um pouquinho é honrar o mérito irmão isso é honrar o mérito aquelas medalhinhas medalhas de aparecida medalhas de aparecida do norte mas de campo foi só bem foram certamente milhares milhares de jogadores ou nas dezenas porque cada ano na faculdade tem faculdade que é semestral né então no meio do ano entrava uma galera e no começo do ano entrava outra galera então não dá muito para saber e e tem faculdade que é anual então cada ano chegava mais jogador é muito eu nunca pensei nessa conta aí porque eu acho que é muito complicado para mim ok mas tantos jogadores acarinhou treinou tantos passaram-lhe na mão eu queria saber se alguma vez saiu com algum na mão muito muito na mão porque eu treinei também o feminino né era pegadinha era pegadinha você já se relacionou com alguma atleta ali? praticamente todas o que é isso? cala o bolo não na minha época cara eu eu vou fazer 50 anos na minha época podia bater xingar transar podia fazer tudo no vestiário inclusive eu fazia muita coisa no vestiário no vestiário? no vestiário leva corta esses assuntos porque assim evidentemente que eu não eu não era alguma alguma por exemplo ganhou a condição de titular pelo trabalho feito no vestiário? eu conheço a lei era ruim para a D.E. mas olha e dos rapazes que você trabalhou algum ganhou a condição de titular? hã? 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 cala a boca ia comer algum que jogou na seleção brasileira? não o meu é universitário o universitário é é mas tem o mundial universitário não lembra que eu cobri o mundial universitário? ah é não sem dúvida tem esse mundial também mas eu não eu não fui o máximo que eu cheguei na minha carreira foi treinador da seleção paulista de futsal feminina universitária que era a mesma menina que ia para as meninas da minha época ali da Juliana Cabral ali aquela turma André Goleiro elas jogavam universitário jogavam campo jogavam salão jogavam society tudo para ver se conseguia ganhar um dinheiro né e aí eu treinei essas meninas e agora eu quero ver se eu ele me dá eu quero ver se eu eu quero ver se eu eu quero ver se eu Obrigado.